ZYA 250, TV em Tempo, Canal 10, emissora do Grupo Ramã Neves de Comunicação. Acidente, guindaste desgovernado, destrói casa e atinge carros na Zona Leste da capital. Duas pessoas ficam feridas. Em menos de 24 horas, nova ameaça de bomba é registrada na Zona Oeste da capital. Garrafa PET é encontrada por funcionários dentro do banheiro de uma escola. Quadrilha é presa acusada de tráfico de drogas. O grupo agia em uma comunidade rural na BR-174. Eleições 2014 tem renovação. 2015 de cara nova na Assembleia Legislativa e na Câmara Federal. E por conta do resultado, a CMM também vai ter mudanças. E ainda pela primeira vez, disputa voto a voto. Urnas contrariam pesquisas e colocam Eduardo Braga e José Melo no segundo turno. A corrida por votos e alianças já começou. Isso e muito mais no Jornal em Tempo dessa segunda, que já está no ar. Olá, para você que acompanha o Jornal em Tempo pela internet. Um caminhão guindaste destruiu dois carros e duas casas na tarde de hoje no Nova Vitória, Zona Leste da capital. O acidente foi por volta das três e meia da tarde. O guindaste, com capacidade para 40 toneladas, atingiu dois carros, um caminhão e duas casas. O motorista perdeu o controle do caminhão guindaste enquanto descia esta ladeira. O trecho é considerado perigoso e de intenso trânsito de veículos pesados. Em menos de 24 horas, este é o segundo acidente. O primeiro foi aqui. O micro-ônibus atingiu o muro da escola. Por sorte, só motorista e auxiliar sofreram ferimentos leves. O proprietário de um dos veículos atingidos explica como escapou de ser esmagado. Nós estávamos do lado do carro, inclusive estava eu e mais algumas pessoas, está até aqui a chave do carro. A gente saiu do lado do carro, o guindaste saiu com uma bala passando. Foi um livramento de Deus na nossa vida, entendeu? Aí está aqui o prejuízo do carro, prejuízo da casa. Outro dia, aconteceu a mesma coisa com esse carro aqui do vizinho, ó. Foi destruído, totalmente destruído e a empresa não ressaciou o seu proprietário. O guindaste só parou depois de destruir parte desta casa. Um susto muito grande porque eu não estava aqui, tinha acabado de sair da minha casa para fazer compra, porque eu tenho um pequeno comércio aí, né? Está todo destruído, entendeu? Aí quando eu chego para comprar minhas mercadorias, quando eu chego minha família liga, porque o carro tinha entrado dentro da minha casa de novo. E é a segunda vez isso aí. Técnicos da empresa responsável pelo veículo avaliaram os prejuízos. Deve ter perdido o freio, não sei como é, não sei isso. A segurança está vindo aí para analisar direito o que aconteceu. A empresa deve assumir a responsabilidade dos prejuízos? Com certeza. Segundo os moradores, este já é o quinto acidente envolvendo veículos de carga na ladeira de acesso à pista da raquete só este ano. E depois de sete dias de paralisação, os bancários do Amazonas e de todo o país devem voltar às atividades nesta terça-feira. Segundo o sindicato da categoria, os trabalhadores aceitaram a proposta de reajuste salarial de 8,5% e aumento de cerca de 12% no ticket alimentação. Durante a greve, 75 agências aqui da capital ficaram fechadas. E as eleições em Manaus deixaram um rastro de sujeira. Milhares de santinhos foram espalhados pelas ruas. A prefeitura intensificou o trabalho de limpeza, que só deve ser concluído na quarta-feira. E hoje a cidade amanheceu assim. Santinhos espalhados por toda parte. Este vendedor ambulante trabalha em frente a este colégio no Alvorada, zona centro-oeste. E para não perder a clientela, teve que dar um jeito na situação. Achei um ato muito feio dos políticos fazerem isso com as ruas. Acho uma falta de educação desse pessoal, porque a limpeza faz parte da nossa educação. E olha que a prefeitura vai ter muito trabalho pela frente. As ações de limpeza foram intensificadas desde ontem. E 300 agentes estão divididos em várias áreas da cidade. 300 funcionários, nós passamos a noite toda nas principais vias, centro da cidade, está limpo. E agora estamos dentro dos bairros, nos principais pontos de acúmulo desse material. Isso vai tudo pegar a peça e chover. Foi uma eleição bem mais sujinha do que a do ano passado, do que a passada, que era de 2012. E significa que nós antes de quarta-feira não teremos tirado o último santinho, se não chover até lá. A Justiça Eleitoral já investiga os candidatos que cometeram esse tipo de crime. Identificados esses candidatos, identificados os autores, na verdade, deste material que poluiu gravemente a cidade, eles serão responsabilizados no prisma ambiental, serão responsabilizados no plano eleitoral, e irão responder, na verdade, pelo desrespeito à qualidade de vida da cidade. Em Manaus, a terça-feira vai ser de tempo nublado a parcialmente nublado, mínima de 26 e máxima de 34 graus. Em Codajás, Altazes e Urucurituba, o tempo também vai ser nublado a parcialmente nublado, mínima de 23 e máxima de 35 graus. Daqui a pouco, o corpo de PM é encontrado em Maués, e ainda mais uma ameaça de bomba em escola no Alvorada. Nós voltamos já. Legenda Adriana Zanotto